Eu cumprimento os irmãos nessa noite com a paz do Senhor, te convido a te colocar de pé, você que ainda não trouxe o seu objeto aqui na nossa mesa de oração, você pode fazer fotografia, roupa, chave do carro, chave da casa, que no final do culto nós estaremos orando, carteira de trabalho, processo na justiça, você traga que nós todo final de culto, nós impomos as mãos e oramos, amém? Você tem uma palavra de gratidão para dizer para o Senhor nessa noite? Você pode dizer, respirar, obrigada Senhor pelo ar que eu respiro, obrigada Espírito Santo porque eu sei que tu guardou a minha, a minha casa essa semana, obrigada pelos livramentos que eu não vi, mas os livramentos que o Senhor me deu para mim e para minha família e eu quero ler o versículo para vocês, nós estamos na campanha, é impossível, mas Deus pode, você tem algum impossível, que para você, você diz assim ó, não tem mais jeito para mim e você vai dizer a partir de hoje, você está dizendo nessa campanha Senhor, esse problema não é meu, esse problema eu entreguei para ti, porque é impossível, mas tu pode e lá em Marcos 10, 27 diz assim, Jesus porém, olhando para eles disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis, aleluia, você pode dizer um glória a Deus, um aleluia por essa palavra, eu vou dizer assim, é impossível e você vai gritar aí, mas Deus pode, vamos junto comigo para o ensaio, é impossível, mais forte, é impossível, aleluia, é impossível, mas Deus pode e eu creio naquilo que o Senhor já fez na tua vida, porque no Calvário ele levou as nossas doenças, levou as nossas enfermidades, ele, o castigo que estava sobre nós, ele levou junto com ele, então o Espírito Santo nessa noite, ele tem para você vitória, ele tem para você liberado sobre você uma unção de cura e uma unção de vitória, feche os teus olhos comigo nessa noite, vamos estar orando ao Senhor, eu não sei qual a sua impossibilidade, eu não sei qual o seu impossível, eu não sei qual o propósito da sua campanha, eu não sei porque você entrou aqui dentro nessa noite, mas eu sei que não foi você que escolheu estar aqui, foi ele que determinou que você estaria aqui nessa noite, então ora ao Senhor nessa noite, eu não sei se você quer orar com as mãos levantadas, se você quer clamar, se você quer orar em voz alta, se você é um pouco mais tímido que orar só no pensamento, mas eu quero que nessa noite você coloque para fora a sua fé, você chame a atenção do Senhor com a sua oração, você chame a atenção do Senhor com o seu clamor, porque uma pessoa quando ela está desesperada, ela sai gritando, ela bate de porta em porta, mas você não é desesperado, você tem um destino e o seu destino é o céu, você tem aquele que te guarda, que te livra, que te dá vitória, é o Senhor, você é a menina dos olhos de Deus e em você ninguém toca, o mal não chega na tua casa, o mal não vai chegar na tua família, o mal não vai chegar em você, pai querido nós estamos aqui nessa noite Senhor, para exaltar o teu nome e nós queremos te dizer Espírito Santo, muito obrigada Senhor, muito obrigada Senhor, porque outrora Senhor, nós estávamos perdidos, desesperados, nós Senhor estávamos sem direção, mas tu és aquele Senhor que enviou o teu único filho para morrer por nós numa cruz, nos dando vida e vida com abundância, quem de nós entregaria um filho para morrer por morte de cruz em favor de uma pessoa que nem conhecia, mas tu o fez Senhor e nós estamos aqui para te pedir Senhor, para te pedir Senhor, que tu Senhor incline os teus ouvidos, abra os teus olhos, estenda as tuas mãos sobre os teus filhos, sobre nós aqui nessa noite, se entrou alguém Senhor nessa noite doente, seja curado em o nome de Jesus, todo o espírito de doença, todo o espírito de doença que o inimigo colocou na tua vida, todo o inimigo colocou no teu corpo, toda a depressão, toda a tristeza, todo o espírito de suicídio, tudo aquilo que o inimigo colocou na tua mente, dizendo que você não pode, que você não vai conseguir que não vai dar certo, que não é para você, que sai agora em o nome de Jesus toda a maldição, toda a praga que foi rogada, toda a palavra que foi dita contra a tua família, contra a tua casa contra o teu emprego, contra os teus bens, contra os teus filhos, seja colocado por terra agora em nome de Jesus nós pisamos na cabeça da serpente, nós exterminamos e dizemos Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim clame ao Senhor nessa noite, pai querido, se o teu filho e a tua filha tem alguma necessidade financeira eu não sei Senhor qual a necessidade, qual o aperto dele, quem sabe Senhor ele não tem dormido ao colocar Senhor a cabeça no travesseiro, Senhor, ele diz, mas como que eu vou pagar, qual é a minha saída Senhor, tu és o Deus das portas abertas, a porta que tu abre ninguém fecha e a que tu fecha ninguém abre Espírito Santo de Deus, dá uma ideia extraordinária para o teu filho a tua palavra nos diz que tu conhece os tesouros escondidos dessa terra Senhor Jesus, nos mostra os tesouros escondidos Senhor Jesus, faz Senhor com que o migrador, o devorador, o cortador saia da vida do teu filho o teu filho é ofertante, o teu filho é dizimista Senhor em o nome do Senhor Jesus pai querido, em o nome do Senhor Jesus abençoa a casa do teu filho aqueles parentes que ele tem orado, que ele tem pedido, que ele tem clamado as pessoas que estão no hospital neste momento as pessoas que necessitam de uma cura as pessoas que necessitam de um milagre Senhor tu és aquele Senhor que envia os teus anjos envia os teus anjos Senhor essa pessoa que os teus filhos estão dizendo o nome nesse momento eu não sei se essa pessoa está doente se essa pessoa está perdida no vício do álcool no vício das drogas mas tu és o Deus poderoso para libertar tu és o Deus poderoso para salvar Senhor Jesus, essa esposa esse marido, essa mãe, esse pai que clama pelo filho que clama o Senhor pelo parente Senhor, nós profetizamos Senhor que esse filho, que essa esposa que esse marido, que esse parente vai entrar pelas portas dessa igreja e sentar nesse banco do lado do teu filho por isso Espírito Santo de Deus nós acreditamos Senhor nós cremos naquilo que só tu é capaz de fazer Senhor Jesus, fica conosco Senhor fala conosco nessa noite nós cremos Senhor que os teus anjos já passeiam neste lugar nós cremos que os teus anjos já estão recolhendo as orações as lágrimas dos teus filhos as petições dos teus filhos o teu povo clama por ti nessa noite toda obra de macumba toda obra de feitiçaria toda obra contrária todo demônio que foi pago para destruir a vida do teu filho o casamento, o comércio o emprego a vida sentimental Senhor nós colocamos por terra agora em nome de Jesus que saia toda a marra de Satanás todo demônio que foi pago numa bacia na esquina todo animal que foi preparado para destruir a tua vida toda comida consagrada que porventura tu colocou na boca e comeu que seja colocado por terra em nome de Jesus que saia da tua vida em nome de Jesus diga glória a Deus diga aleluia clame pelo nome do Senhor nessa noite clame pelas misericórdias do Senhor porque o Senhor está aqui ouvindo o teu clamor dê uma salva de palmas ao Senhor nessa noite Espírito enche a minha vida Espírito enche a minha vida enche-me com teu poder pois de ti eu quero ser Espírito enche o meu ser Cante nessa noite Espírito enche a minha vida Espírito enche a minha vida enche-me com teu poder pois de ti eu quero ser Espírito enche o meu ser Pega as suas mãos e declare nessa noite As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar meu coração meu coração eu quero derramar diante do teu altar e as minhas mãos as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar meu coração meu coração eu quero derramar diante do teu altar Nessa noite eu convido você que veio disposto a adorar o nome do Senhor você que está aqui com seu coração aberto nessa noite comece a falar com o Espírito Santo e dizer tu és bem-vindo em minha vida Espírito Santo tu és bem-vindo neste lugar Espírito Santo estamos aqui para te adorar engrandecer o nome do Senhor engrandecer o nome do nosso Deus o único que é digno de receber toda adoração nessa noite eu convido você com todo o seu coração com toda a verdade que existe em você nessa noite adore o nome do Senhor comece a chamar a presença do Senhor para perto de você se renda a Ele nessa noite e diga as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar meu coração eu quero derramar diante do teu altar tua voz me chama sobre as águas onde os meus pés podem falhar e ali te encontro no mistério em meio ao mar confiarei e ao teu nome clamarei e além das ondas olharei se o mar crescer somente em ti descansarei pois eu sou o teu diga para o Senhor e tu és meu sua graça corre os meus temores tua forte mão me guiará se estou cercado pelo medo ele é fiel nessa noite tu és fiel nunca vais falhar e ao teu nome e ao teu nome clamarei e além das ondas olharei se o mar crescer somente em ti descansarei pois eu sou e tu és meu e tu és meu sobre as águas eu caminhe por onde quer que chames leva-me mais fundo do que já estive e minha fé será mais firme Senhor em tua presença guia-me guia-me pra que em tudo em ti confie sobre as águas eu caminhe por onde quer que chame eu caminhe leva-me leva-me mais fundo do que já estive e minha fé será mais firme Senhor em tua presença guia-me pra que em tudo em ti confie sobre as águas sobre as águas eu caminhe por onde quer que chame leva-me mais fundo do que já estive e minha fé será mais firme Senhor em tua presença nessa noite deixa o Espírito Santo conduzir você nessa noite deixa o Espírito Santo guiar a sua vida entrega a ele nessa noite o controle de todas as coisas a palavra do Senhor nos diz para nós vir como nós estamos nessa noite o Senhor te diz venha como estás venha como estás e ouça a voz do Espírito Santo deixa ele te conduzir deixa ele te levar para o caminho certo deixa ele te levar para o caminho correto nessa noite venha com os seus problemas venha com as suas dificuldades o que tem tirado a tua paz venha como você está nessa noite e entregue ao Senhor entregue ao Senhor Ele pode resolver todas as coisas o controle de tudo está nas mãos do nosso Deus para que em tudo em ti confie sobre as águas eu caminhe por onde quer que chame leva-me mais fundo do que já estive e minha fé será mais firme Senhor em tua presença declare mais uma vez cante guia-me para que em tudo em ti confie sobre as águas eu caminhe por onde quer que chame leva-me mais fundo do que já estive e minha fé e minha fé será mais firme Senhor em tua presença só você que crê aplausa o nome dele vem forte aleluia aleluia tome teu assento glorificando engrandecendo ao nome do nosso Senhor Jesus temos alguém que nos visita hoje pela primeira segunda terceira vez ó temos três pessoas quatro ali uma família que Deus possa estar abençoando vocês vocês vieram no melhor lugar do mundo vocês vieram nessa noite amém temos mais alguém que nos visita amém ah temos aqui o casal que Deus possa estar abençoando vocês vocês também vieram no lugar onde tem uma mesa posta pra vocês estarem se deliciando hoje no Senhor amém temos hoje de convidada pra estar ministrando a palavra do Senhor a missionária Mariette né que está aqui nessa noite afinadinha pra estar nos trazendo a palavra do Senhor Jesus amém glória a Deus ahm vocês todo mundo recebeu esse papelzinho da campanha quem tem quem recebeu já devolveram pra irmã Olga já deram pra irmã Olga irmã Olga tem mais papelzinho aí então no decorrer do culto do culto não a gente vai cantar mais uma canção a gente vai ficar sentado e a irmã Olga vai distribuir pra quem quiser porque esse papel aqui além de ter o seu impossível que nós colocamos na caixinha de oração que é sempre orado né as irmãs do ciclo de oração na quarta-feira oram também nós ficamos com o seu telefone e não é pra ficar quem já tem sabe que eu não mando mensagem de bom dia de boa noite de bom almoço de nada uma vez por semana eu vou mandar o cartaz da campanha e vou fazer que nem hoje quem sabe hoje eu mandei pra algumas pessoas algumas orações né e graças a Deus todas as pessoas que eu mandei oração hoje que nós oramos juntos parecia que as pessoas estavam precisando de ouvir aquela oração a Ana foi uma ali hoje que me abraçou e a gente às vezes acha né Mariette que ah né vou orar né ou não é vou orar não vou mandar né mas às vezes vocês não tem como eu recebi resposta da oração hoje então eu tava fazendo meu devocional e eu resolvi me ajoelhar e orar e enviar algumas orações e foi muito bom então eu quero tá enviando pra você também você o seu pedido de oração que nós vamos estar orando por você né nós vamos estar abençoando da sua vida aí você também já vai ficar com o nosso número de whatsapp quando você precisar quando você precisar conversar quando você precisar de um apoio daqui a pouco você só precisa de uma pessoa pra te ouvir e não quer que seja essa pessoa que está do seu lado não quer que ninguém saiba mas nós estamos aqui pra te ajudar o seu problema é o nosso problema também o seu impossível é o meu impossível também amém que nós possamos estar unidos em oração porque a palavra do senhor nos diz aonde estiverem dois ou três reunidos ali também estarei o que é ligado na terra é ligado no céu então que você possa né estar recebendo preenchendo e nos trazendo na próxima semana ou até o final do culto amém Karen tem um hino solo pra nos cantar hoje quer dizer hoje tu tá solo né os meninos eles tocam tem um hino pra pra cantar quem sabe aquele quem sabe aquele né que foi da campanha passada mas pode ser ah já nós temos hino nessa campanha glória a Deus viva a vida da Karen e dos irmãos do grupo glória a Deus então medite na letra desse hino nessa noite eu vou convidar você a ficar de pé amém pra gente adorar o nome do Senhor diz que não sua voz me encoraja a prosseguir quando tudo diz que não ou parece que o mar não vai se abrir eu sei que não estou só e o que dizem sobre mim não pode se frustrar diga nessa noite vem Senhor venha em meu favor e cumpra em mim teu querer o Deus do impossível não desistiu de mim sua destra me sustenta e me faz prevalecer o Deus do impossível não desistiu de mim sua destra me sustenta e me faz prevalecer o Deus do impossível quando tudo diz que não o Senhor o Senhor te diz nessa noite quando tudo diz que não ou parece que o mar não vai se abrir nós temos essa certeza eu sei que não estou só e o que dizes sobre mim não pode se frustrar venha em meu favor e cumpra em mim eu quero o Deus do impossível cantinho não desistiu de mim sua destra me sustenta e me faz prevalecer o Deus do impossível não desistiu não desistiu de mim sua destra me sustenta e me faz prevalecer o Deus do impossível não desistiu de ti sua destra te sustenta sustenta e te faz prevalecer o Deus do impossível não desistiu de ti sua destra te sustenta e te faz prevalecer o Deus o Deus do impossível o Deus do impossível que te faz prevalecer o Deus do impossível o Deus do impossível você pode aplaudir aleluia aleluia glória a Deus que o Deus do impossível ele não desistiu de mim e de ti pelo contrário enviou seu único filho pra que tudo aquilo que fosse impossível pra nós pra ele é possível como diz a palavra do Senhor vamos estar recebendo agora a irmã Mariette que vai estar trazendo a palavra do Senhor e você continue em espírito de oração porque o Senhor quer falar com você nessa noite pai nós abençoamos a tua filha Senhor abençoamos a casa dela pai pai querido que ela venha ser mais uma vez instrumento teu instrumento nas tuas mãos Senhor pai querido que a palavra Senhor que tu já colocaste Senhor no coração dela venha de encontro Senhor Senhor venha falar conosco mais uma vez nessa noite em nome de Jesus amém glória a Deus saúdo os irmãos com a paz do Senhor pode sentar amados quando a UTIAN me convidou né pra trazer uma palavra nessa campanha eu me alegrei mexeu comigo porque a minha vida irmãos é uma sequência de impossíveis de Deus então este mesmo Deus que fez na minha vida que fez na vida da minha família que mudou a minha história ele faz na sua é este Deus que nós servimos e é este Deus que está se manifestando neste lugar nesta noite então se alegre tenha tenha esperança tenha fé porque o nosso Deus este Deus que nós servimos ele é um Deus que faz o impossível que vai além dos nossos limites que vai além das nossas expectativas que verdadeiramente transforma a nossa vida peço que você abra então sentadinho mesmo lá no livro de êxodo capítulo 5 versículo 22 vou estar fazendo leitura nós vamos ler depois do capítulo 6 até o versículo 8 e assim diz a palavra de Deus Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou Senhor por que maltrataste este povo afinal por que me enviaste desde que me dirigia ao faraó para falar em teu nome ele tem maltratado este povo e tu de modo algum libertaste o teu povo então o Senhor disse a Moisés agora você verá o que farei ao faraó por minha mão poderosa ele os deixará ir por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país disse Deus ainda Moisés eu sou o Senhor apareci a Abraão a Isaac e a Jacó como Deus todo poderoso mas pelo meu nome o Senhor não me revelei a eles depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã terra onde viveram como estrangeiros e agora ouvi o lamento dos israelitas a quem os egípcios mantém escravos e lembrei-me da minha aliança por isso diga aos israelitas eu sou o Senhor eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo eu os farei meu povo e sei o Deus de vocês então vocês saberão que eu o Senhor o seu Deus que os livra do trabalho imposto pelos egípcios eu os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão a Isaac a Jacó eu a darei vocês como propriedade eu sou o Senhor aleluia é esse Deus poderoso esse Deus com mão forte que fala nessa palavra nessa passagem da Bíblia aqui o povo estava cativo escravo no Egito e sofria e o Senhor ouviu o clamor do povo e Deus levanta Moisés e diz que Moisés vá ter com o faraó e diga que ele libera aquele povo para ir para o deserto porque o povo precisava prestar o culto a Deus mas o faraó não escutou e não quis liberar nada e aí tem essa palavra que eu li aqui de Moisés falando com o Senhor e dizendo olha depois que eu falei com o faraó foi pior ainda porque ele está castigando mais ainda o povo está mais dando mais trabalho ao povo está fazendo com que seja impossível do povo produzir aquilo que o Senhor tem dito que seja produzido diariamente então o Senhor não não está tirando do seu povo do cativeiro o povo está lá só que o que Moisés ainda não entendia é que quando Deus fala algo quando Deus promete algo quando Deus diz eu vou fazer ele faz pode ter certeza de que ele faz ele se compromete com a sua palavra ele se compromete com o seu poder ele se compromete com o seu povo ele se compromete com aqueles que o buscam então você veio aqui nessa noite mas eu vou lá ver qual é que é dessa campanha mas eu não sei será será que vai acontecer vai porque quem se compromete não é a irmã Mariette não é a Ruth não é a pastora não é a pastora é Deus você está buscando o impossível aqui de Deus esta campanha em nome de Jesus vai ser uma benção e vai alcançar muitas pessoas porque Deus está comprometido com isso e dizendo isso a Moisés dizendo isso para Deus Deus trata Moisés e diz olha Moisés você vai ver o que eu vou fazer você vai ver o que eu vou fazer só que amados entre Deus dizer que vai tirar o povo do cativeiro do Egito e verdadeiramente acontecer isso tem todo um tempo tem todo tem coisas que Deus prepara e parece que está ruim mas você não está entendendo é que Deus está preparando parece que eu vim no culto mas parece que o negócio lá em casa ainda não aconteceu como eu quero meu marido está no mesmo jeito eu continuo doente a provisão ainda não chegou a porta ainda não abriu o meu filho ainda está rebelde calma Deus já deu a palavra dele que vai te tirar do cativeiro que vai mudar a tua escravidão que vai mudar a tua história vai e aperta um pouquinho e Moisés diz olha senhor eu acho que não está acontecendo nada o povo continua lá escravo e aí Deus vai dizer para Moisés Moisés tu vai ver o que eu vou fazer só que o tempo de Deus e a forma de Deus agir nas nossas vidas amados não é o nosso preste atenção o tempo de Deus e a forma de Ele agir nas nossas vidas não é o nosso Deus tem que mover o natural primeiro para depois fazer o sobrenatural na tua vida e a gente não quer viver o natural porque a gente não quer sofrer porque a gente não quer padecer porque a gente não quer estar no cativeiro porque a gente quer ir para a terra prometida logo logo mas tem um tempo tem um jeito tem um caminho ao qual Deus já tem traçado aí Deus resolve vir ao auxílio do seu povo né e faraó não quer está endurecido não quer não quer agir não quer ir a favor do povo de Deus mas nessa palavra você vai ver por várias vezes onde vai dizer Deus endurece o coração de faraó até o que está contra você é plano de Deus então não se desespere não se desespere o cativeiro ele não vai ser para sempre não pode irmãos aleluia então faraó resiste em deixar que o povo partisse do Egito Deus já tinha decidido que o povo ia partir mas Deus endurece o coração de faraó para não deixar parece que não faz sentido irmãos mas sabe porque que Deus faz isso porque a glória dele tem que ser vista porque o impossível dele só se manifesta na tua vida se for impossível a glória dele só se manifesta se reconhecerem que só ele pode fazer e por isso muitas vezes que ele permite o cativeiro que ele permite a dureza do coração de faraó é para a glória dele é para a glória dele eu não sei se todos conhecem o testemunho da minha filha Isadora e eu vou falar do testemunho da Isadora porque eu sempre falo eu adoro falar mas eu vou falar porque ela é o impossível de Deus não sei se você conhece a história dela a minha filha hoje ela está com 22 anos com 14 anos ela com 13 anos ela fez um transplante de fígado e depois desse transplante ela teve um vírus por causa do transplante por causa da baixa imunidade e ela teve câncer eu vou resumir aqui pra você mas Isadora teve câncer com 14 pra 15 anos ela tinha um câncer chamado linfoma mas isso não vem ao caso ela tinha câncer no fígado transplantado nos rins no baço nos ovários onde você imaginar Isadora te acansa e aí que eu digo pra você quando Deus endurece o coração de faraó por favor entenda essa palavra nessa noite a Isadora começou a fazer quimioterapias leves durante quatro meses e aí a gente achava que estava tudo bem o negócio está funcionando vai dar certo estou com Jesus mas estou no cativeiro mas Deus vai tirar do cativeiro só que a gente não sabe como e quando Deus vai tirar e quando e como que a glória dele vai se manifestar você não sabe eu não sei então tem que perseverar tem que ficar na dependência aí fizemos os exames depois desses quatro meses de tratamento e pensa piorou a situação pensa que o coração do faraó ele endureceu e olha só com Deus saiu o tumor na na coluna e já infiltrava pro sistema nervoso mais um do lado do intestino do tamanho de uma laranja e a notícia da medicina era a pior que se podia ter você está doente nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui para curar e os médicos disseram olha vamos começar com quimioterapias muito fortes muito agressivas vai acontecer isso vai acontecer aquilo vai acontecer aquele outro e o negócio é o seguinte a gente não sabe se a quimioterapia vai funcionar se funcionar a gente não sabe se tem alguma chance de cura e a gente também não sabe se ela vai resistir ao tratamento ela pode morrer por causa do tratamento que notícia hein que cativeiro mas eu estou no cativeiro com Jesus mas eu estou na situação difícil esperando pelo impossível e lá foi perda de cabelo e lá foi transfusão de sangue e lá foi notícia e aí um dia o médico chegou e disse assim para mim olha nós vamos parar com o tratamento da Isadora porque assim se a gente continuar com o tratamento ela morre e se a gente parar com o tratamento tá e se parar com o tratamento pois ela também morre essa é a notícia que a gente recebeu mas se nós prestarmos prestarmos atenção amados quando nós estamos na presença de Deus verdadeiramente mesmo em meio a dor mesmo em meio ao desespero que você está nesta noite você pode ouvir a voz do Senhor te dizendo peraí eu continuo sendo Deus a má notícia chegou a sentença de morte chegou o limite chegou mas agora é comigo aleluia e Deus tinha se calado durante todo esse tempo do tratamento dela e quando veio esta notícia o Espírito Santo de Deus falou comigo irmãos e ele disse agora é comigo aleluia aleluia a gente fica querendo ouvir a voz de Deus toda hora a gente fica dando crédito as palavras que não são de Deus porque a gente quer o socorro a gente quer ouvir que a solução chegou mas calma calma tem um caminho por que que Deus permitiu este deserto por que que Deus permitiu por que que foi tão duro atravessar por que chegou uma hora que a cura da Isadora não era para médicos não era para homens não era para tratamentos era para Deus e se ela não chegasse no limite Deus não seria reconhecido como Deus do milagre olha ali ela glória a Deus glória a Deus e os médicos disseram leva para casa vai para casa e nós fomos para casa e aí fomos tivemos que fazer os os exames de término de tratamento e e fizemos e aí ela fez um exame muito moderno lá que se chama um scanner lá que vê os ossos vê os negros vê tudo lá bem eficiente e para aí para a surpresa dos médicos como pegamos os resultados dos exames amados a coluna da Isadora estava limpa não tinha nada não tinha mais nada e o tumor que ela tinha do lado do intestino eu lembro que o médico disse assim para mim olha ali disse assim para mim tem uma cicatriz uma pequena cicatriz de milímetros porque a cicatriz a cicatriz da tua vida a cicatriz que você está passando a situação das pessoas olhando para você e dizendo que não tem mais jeito pensa numa mãe orgulhosa e grata a Deus a cicatriz ela é para a glória de Deus amados a cicatriz é para você lembrar que foi ele a cicatriz é para você um dia estar aqui nesse altar assim como eu estou hoje para a glória de Deus para dizer para quem estiver sentado aí que ele faz que ele cura que ele transforma vidas que ele age no impossível e seis meses depois acho que foi seis meses depois a Isadora ganhou a auto-oncológica você sabe que a auto-oncológica é uma coisa difícil de conseguir porque eles ficam sempre achando olha ali ela formada ela se formou enfermeira né técnica enfermagem e por que que é difícil uma auto-oncológica porque os médicos ficam sempre te dizendo que daqui a pouco vai ter mais alguma coisa vai aparecer mais um negócio ah mas tem que voltar daqui um ano dois anos três anos não estou dizendo para você não ir faça o que a medicina manda você fazer nós fizemos a nossa parte até onde a medicina não não tem mais recursos nós fizemos nós cremos em Deus só que deu a auto-oncológica porque o negócio é com Deus Deus deu alta Deus liberou então tudo vai de acordo com o que Deus fez a Isadora está com 22 anos hoje ela está casada com o servo de Deus ela é técnica em enfermagem hoje ela mora em Criciúma ela trabalha no hospital lá e é um milagre de Deus porque que o Espírito Santo de Deus me toca para falar sempre na Isadora especialmente essa noite muito especialmente essa noite porque nós estamos numa campanha de impossível e este testemunho que eu apresento para você nessa noite é para edificar a sua fé é para você perseverar talvez Deus não haja desta forma na sua vida Deus haja de outra forma mas Deus vai fazer nós temos que crer voltando lá para o Egito irmãos voltando para o povo de Deus Faraó não queria liberar o povo aí o que que Deus fez Deus começou a mandar pragas Deus começou a mandar pragas mandou pragas mandou pragas mandou dez pragas não vou dizer qualquer praga mas enfim o Faraó para que isso irmãos para o Faraó entender com quem ele estava lidando para o Faraó entender que o Deus do povo de Israel não era qualquer um para o Faraó entender que ia chegar o momento que ele ia ter que ceder e aí na última praga que foi a morte dos primogênios Faraó Faraó diz o seguinte olha leva esse teu povo sai com esse teu povo daqui porque esse povo não dá nós vamos perecer e nós vamos nós vamos morrer todo mundo porque esse Deus desse povo desse povo hebreu não dá ele cede e deixa o povo ir embora e o povo que estava cativo no Egito ele era um povo numeroso irmãos então não é que nem eu estou aqui no altar e o Faraó me libera e eu vou caminhar até lá a rua e de lá eu estou livre leve e solta não tinha um deserto tinha uma caminhada o povo era numeroso tinha que organizar aquele povo tinha que fazer machar um monte de gente pra organizar aquilo tudo então muitas vezes amados Deus tem que organizar as coisas Deus já falou pra você eu vou te tirar do Egito eu vou fazer o impossível mas tem uma caminhada e Deus vai ajeitando as coisas como é que está tua casa como é que está tua família como é que está o relacionamento com os teus filhos como é que está o teu relacionamento com Deus como é que está o teu ministério como é que você está nesta noite Deus tem que ajeitar as coisas Deus chamou Moisés pra liderar aquele povo mas era um povo numeroso e Deus tem que organizar as coisas pra poder fazer a gente quer 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 de Deus mas não deixa Deus ajeitar organizar nossa vida eu passei muitas provações na minha vida eu me eu me converti em 2004 e pensa quantas provações eu passei a minha filha desde pequena doente falta de provisão falta de alimento necessidade solidão humilhação e por aí vai mas um dia o Senhor falou comigo eu estou te fazendo promessas tu vais ter uma casa tu vais ter um esposo tu vais ter tu vais trabalhar na minha obra tu vais levar a minha palavra e todas aquelas promessas que eu recebi mas as coisas foram apertadas até que a promessa chega só esperando meu marido eu fiquei dez anos esperando fazendo a obra vivendo esperando mas chegou um dia que Deus trouxe e quando Deus trouxe estava tudo uma bagunça na vida da pessoa e eu disse tá Senhor mas o Senhor me promete o Senhor me tira do cativeiro agora o Senhor me dá o varão e aí a vida do varão tá nessa bagunça dá pra parar deixa eu ajeitar o homem deixa eu ajeitar o servo ajeitou que foi uma beleza pensa pensa no homem de Deus que Deus me deu mas é dez anos esperando tem gente que não quer esperar e tem gente que não quer esperar na presença de Deus o povo vai saindo do Egito e Moisés conduzindo mas os planos de Deus para aquele povo ao tirá-los do Egito era dar liberdade era levá-los na terra prometida mas o maior plano dele era que a glória dele fosse vista a glória de Deus precisa ser vista no nosso comportamento na nossa casa nas nossas atitudes a glória de Deus precisa ser vista no milagre que ele vai operar na sua vida e os planos de Deus amados nem sempre são os mais fáceis para nos levar na caminhada para sair do deserto mas ainda assim temos que crer que ele está no controle você crê que Deus está no controle? primeira coisa para receber é impossível de Deus tem que crer tem que crer que ele pode fazer e tem que crer que ele está no controle embora a sentença de morte que estava sobre a vida da minha filha eu sempre acreditei que o controle era dele se ele quisesse curar ele curava se ele quisesse se levar ele levava se ele quisesse fazer o que ele quisesse ele faria porque ele estava no controle o problema é que a gente quer estar no controle irmãos e às vezes demora para sair desse cativeiro porque nós queremos nós fazermos do nosso jeito e termos o controle da nossa vida mas experimenta colocar a tua vida na presença de Deus para você ver a plenitude que vai ser eu não vou ter problema Maria de Pai tudo vai ser como eu quero não mas você vai ter alegria de viver mesmo em meio às lutas porque você sabe que Deus está no controle e que ele está conduzindo e te tirando do deserto aleluia o povo tão quieto quando o faraó deixa o povo sair do Egito Deus não os guia pela rota da terra dos filisteus embora fosse o caminho mais curto pois achou que eles se deparariam com a guerra que estava acontecendo naquelas terras e eles poderiam ficar com medo e se arrepender e voltar para o Egito você prestou atenção naquilo que eu falei Deus não levou eles pelo caminho mais curto porque eles iam se deparar com situações que eles iam ficar com medo e eles iam querer voltar Deus não leva muitas vezes pelo caminho mais curto nem pelo caminho mais fácil mas ele leva pelo caminho aonde você vai estar mais seguro aleluia e assim fez o povo dar a volta pelo deserto seguindo o caminho que leva ao mar vermelho o mar vai se abrir essa noite aleluia é esse o milagre é essa a palavra de milagre que o Senhor colocou no meu coração nessa noite para nós eu estou indo aqui para você não ficar perdido e para a gente entender essa circunstância a presença de Deus era constante durante o dia numa coluna de nuvem e a noite numa coluna de fogo parecia que na caminhada ia tudo bem mas Deus tinha endurecido o coração de faraó e algumas dificuldades pode ser plano de Deus para que o nome dele seja glorificado eu já comentei isso ainda que foi pelo caminho mais longo mas Deus estava em todo o tempo cuidando do seu povo você quer que Deus está constantemente cuidando de você eu creio eu creio que se não fosse o cuidado de Deus talvez eu não tivesse acordado hoje se não fosse o cuidado de Deus talvez eu não estivesse aqui nesta noite e assim com todos nós você quer que Deus faça que esse deserto seja mais ameno você quer que ele termine logo você quer que Deus leve você pelo caminho mais curto mas Deus manda você dar a volta no deserto e lá pra frente do mar mas ele é com você a nuvem ia de dia e de noite a coluna de fogo que era a presença de Deus conduzindo o seu povo na saída do deserto na saída da escravidão amados Deus é tão lindo é tão lindo é tão maravilhoso em tudo mas as vezes a tribulação as dificuldades elas não nos deixam enxergar isso Deus quando a minha filha estava no hospital eu eu confesso pra vocês muitas vezes eu não conseguia orar o cansaço era tão grande a tristeza era tão grande e eu na verdade não aguentava mais ver ela sofrer e eu ia pro banheiro de madrugada e eu me atirava no banheiro no chão do banheiro do hospital e eu chorava eu não tinha mais o que dizer pra Deus eu tinha mas eu sou um ser humano eu não tinha mais forças então eu me derramava literalmente aos pés do Senhor aleluia aleluia mas eu sentia a presença de Deus ali comigo eu sentia o Espírito Santo de Deus me consolando me abraçando me encorajando a levantar dali a voltar pra aquele quarto e a cumprir mais uma noite e mais um dia e mais uma noite e mais um dia até que o milagre se cumprisse é assim ele nos conduz ele não nos abandona mais se você entrou aqui nesta noite com água no teu coração dizendo Deus me abandonou porque não tem mais jeito Deus deve ter me abandonado ele não te abandonou ele está contigo e ele está te conduzindo e ele está te guardando e ele está tomando providência na tua vida isso é mentira do inimigo tem saída tem solução Deus faz o impossível e faraó se arrependeu de ter liberado o povo porque Deus endureceu o coração dele e começou a perseguir o povo com fúria e o povo ficou atemorizado com medo e com a tentação de voltar atrás o não entendimento e o questionamento veio o não entendimento e os questionamentos das coisas de Deus porque Deus disse que ia tirá-lo eles da escravidão e sabe o que que acontece eles tinham um mar na frente deles lembra que eu disse que Deus fez eles contornarem pelo deserto e parar na frente do mar eles tinham um mar na frente deles e eles tinham um faraó com fortemente armados com tudo que tinha que eles pudessem ter na época né de contingente bélico não sei o irmão deve saber e era arma e era carro e eles tinham um poderio bélico de guerra e faraó descendo furioso e o mar na frente eu convido você a fechar seus olhos e imaginar essa cena talvez você vai dizer aí no seu coração essa é a cena que eu me vejo hoje o faraó está vindo ele está armado ele tem o poder de guerra ele vem com muita gente ele tem muitos soldados e eu estou e é um mar na minha frente e eu não tenho como escapar deixa eu te dizer uma coisa nessa noite este Deus que te chama para você sair do deserto esse Deus que te conduz no deserto de dia e de noite te cuidando ele não te chamou para te deixar sem saída aleluia ele te chamou para abrir o mar para que você passe para que a glória dele seja manifestada na tua vida na tua história na tua casa aleluia por aonde você andar aleluia glória a Deus os egípcios os egípcios os perseguiram e todos os cavalos e carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar no fim no fim da madrugada do alto da coluna de fogo e de nuvem o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar de forma que tinham dificuldade em conduzi-los e os egípcios gritavam vamos fugir dos israelitas mas o Senhor está lutando por eles contra o Egito o povo de Egito os soldados de faraó reconheceram que deveriam fugir porque quem estava pelejando por aquele povo era o Deus todo poderoso esse mal que se coloca contra a tua vida ele tem que fugir porque ele tem que reconhecer que quem está pelejando pela tua vida é o Deus todo poderoso a miséria a perseguição oh chegando a amandas aqueles que te perseguem por nada aquele que você está lá porque você alcançou um lugar lá no trabalho porque você se esforçou porque você está lá mas aí vem a perseguição não irmãos as pessoas tem que reconhecer quem é o Deus que peleja por você eu estou dizendo que não é você que as pessoas tem que reconhecer que não é você que tem que ser arrogante que você não é mais que os outros mas que a tua humildade que a tua presença tem que demonstrar quem é o Deus que age pela tua vida aleluia é um pouquinho antes que eu queria ler aqui Moisés respondeu ao povo não tenham medo fique firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje o livramento que o Senhor trará hoje aleluia o livramento que o Senhor trará hoje porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm o Senhor lutará por vocês tão somente acalme-se o Senhor lutará por vocês tão somente acalme-se acalma teu coração acalma teu coração porque você está angustiado agoniado com medo com receio acalma teu coração disse então o Senhor a Moisés porque você está clamando a mim diga aos israelitas que sigam avante erga sua vara estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca eu porém endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo seu exército com seus carros de guerra e seus cavalheiros não importa não importa com que o inimigo vem contra você não importa ai mamariete mas é é que lá levaram meu nome e colocaram debaixo do da maçã do galo e pingaram a cachaça e eu sei mas lá o que não importa com que arma o inimigo vem contra você importa que o deus todo poderoso te livra ah mas daí fulano me disse isso fulano me disse aquilo e já veio uma fofoca esse clano está falando alguma coisa e está fazendo algo por trás de mim lá no meu trabalho e no meu relacionamento com meu esposo com a minha esposa e tem alguém querendo interferir não importa com que arma com que ferramenta o inimigo vem contra você que importa é que você permaneça na presença de deus e deixe ele cuidar de você de dia e de noite e persevere no deserto até que o senhor abra o mar aleluia os egípcios saberão que eu sou o senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó com seus carros de guerra e seus cavalheiros a seguir o anjo de deus que ia à frente do exército de israel retirou-se colocando-se atrás deles a coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás entre os egípcios e os israelitas israelitas a nuvem trouxe trevas para um e luz para outro de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite então moisés estendeu a mão sobre o mar e o senhor afastou o mar e tornou-o em terra seca com um forte vento oriental que sobrou toda aquela noite as águas se dividiram e os israelitas atravessaram por meio do mar em terra seca tendo uma parede de água de água à direita e outra à esquerda e os egípcios os perseguiam e todos os cavalos e carros de guerra e cavaleiros do farol foram atrás deles até o meio do mar no fim da madrugada do alto da coluna e fogo e da nuvem o senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão sabia que Deus coloca o nosso inimigo em confusão ele está armando para vir contra você daqui a pouco ele nem sabe mais o que ele está fazendo ele já ficou confuso e já desistiu ele nem sabe mais nem sabe mais que você está incomodando ele fez as rodas dos seus carros começarem a soltar-se de forma que tinham dificuldade em conduzi-los e os egípcios gritavam vamos fugir dos israelitas o senhor está lutando por eles contra o Egito o senhor está lutando eles reconheceram quem era este Deus mas o senhor disse a Moisés estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem os egípcios sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar quando os egípcios estavam fugindo fora de controle as águas foram de encontro as águas e o senhor os lançou ao mar as águas voltaram e cobriram os seus carros de guerra os seus cavaleiros todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro ninguém sobreviveu vamos nos colocar de pé amados toma um fôlego e respira é isso que eu tinha tempo e eu acho que nem passei estes teus olhos o espírito santo de Deus nesta noite se faz presente neste lugar ele trouxe essa palavra ao meu coração e ele trouxe você aqui e trouxe aqui pra dizer pra mim e pra você pra me lembrar porque ainda tem impossíveis na minha vida e Deus é tão maravilhoso irmãos que estou com uma situação tão impossível lá no meu lar porque a gente vence uma e vem outra e vence outra e vem outra e a gente precisa crer e permanecer meu padrasto estava internado mais de um mês está com Alzheimer muito avançado ele estava internado numa clínica no hospital na ala psiquiátrica em Porto Alegre e ele já é idoso e nós estávamos muito estava sendo muito difícil pra nós ver o sofrimento dele e hoje de tarde a minha sobrinha me mandou um ar e disse assim pra mim tia o vô recebeu alta é Deus agindo no impossível irmãos porque a medicina já disse que amarra quando dá crise tem que amarrar é triste e ele está debilitado é claro da doença mas ele está em casa ele pôde voltar pra ver a família e quando isso tudo começou e a minha mãe quis desesperar eu disse pra ela mãe lembra do que Deus fez na vida da Isa vamos colocar ele na presença de Deus eu sei que não é fácil pra mim também não foi mas vamos colocar ele na presença de Deus é o que nós podemos fazer então fecha os teus olhos e coloca o teu impossível na presença de Deus porque o Espírito Santo nessa noite está falando conosco você está no cativeiro você foi pro deserto você não está entendendo às vezes você quer parar você quer olhar pra trás você quer dizer se isso aqui não é pra mim eu não vou mais eu não acredito mais eu não aceito mais eu não sei mais o que eu vou fazer e você só quer olhar pra trás olhar pra trás mas o Espírito Santo daí te diz eu estou te conduzindo eu vou te tirar da escravidão mas eu preciso te conduzir pelo deserto não é pelo caminho mais fácil eu preciso que você deixe eu pegar na tua mão e ser a tua proteção de dia e de noite eu preciso que você confie em mim e caminhe aonde eu disser pra você caminhar porque quando você achar que o inimigo te alcançou eu abro o mar e eu faço você passar sem que você chegue do outro lado sem nenhum dano a palavra diz que o povo chegou com os pés enxutos não respingou uma gota tem gente com medo nesse lugar nessa noite e o medo ele é um convite do diabo a você desistir o medo é um convite do diabo pra você perder a tua fé o medo é um convite do diabo pra você achar que não vai dar certo o medo é um convite do diabo pra depressão pra separação pra virar as costas e dizer não dá mais dá sim coloca o teu impossível na presença de Deus porque tá sim aleluia Deus está aqui e quando você sair por aquela porta não se esqueça que o Espírito Santo de Deus está cuidando de você de dia e de noite não se esqueça que ele abriu o mar pra você passar não se esqueça que ele é contigo e continue caminhando com os teus pés enxutos e crendo no impossível de Deus eu falei do testemunho da minha filha falei do testemunho do meu padrasto que veio hoje pra mim mas eu poderia ficar aqui até amanhã cedo contando o impossível de Deus na minha vida porque Deus me resgatou porque Deus transformou a minha vida porque Deus me limpou porque Deus me deu uma vida nova na presença dele porque Deus me fez eu confiar nele porque Deus me deu o privilégio de ministrar da sua palavra meu Deus amado se eu podia amanhecer contando os impossíveis de Deus na minha vida no dia que eu só tinha banana pra comer uma filha doente e eu morava numa espécie de madeira essa nem eu tinha missão e só tinha banana uma fruteira com banana em cima da mesa e eu fui pro culto pra você que tá passando essa cidade aí tem essa provisão tem essa também que Deus cura liberta transforme provee e lá vai e eu fui pra um culto e pensa num culto maravilhoso lá na congregação do Indianópolis eita que o céu desceu como se diz né e foi uma benção eu ministrei naquele culto e eu sabia que eu ia chegar em casa e eu não ia ter o que comer nenhum nem minha filha só tinha banana e eu tava desempregada mas quando Deus conduz você sabe que aqui não é um deserto mas ele dizia pra mim eu tô te tirando do deserto então vamos lá adorar Deus Deus tá nesse negócio pois eu cheguei em casa irmãos eu abri a porta os ratos tinham comido as bananas os ratos tinham comido as bananas é prova né não se preocupe Deus é provedor o choro dura uma noite mas a alegria vem de manhã e eu disse pra minha filha de que tá em casa então vamos dormir os ratos comido as bananas bem assim irmãos diante de Deus bem assim ainda deitava numa caminha de solteiro com ela porque era frio e aí nós se esquentávamos uma pra outra e aí quando foi de manhã Deus tocou os corações dos irmãos lá chegaram lá lá no fundo da casa abriram o porta amada Deus mandou nós fazer umas coisas aqui pra ti era caixa de leite era frango era bolacha era não sei o que mas não sei o que mas não sei o que glória a Deus você acha que Deus porque você passou um aperto numa noite você acha que Deus não vai prover na tua vida quando amanhecer nós temos pouca fé irmãos a provisão que eu precisava naquele momento era alimento foi isso que Deus mandou Deus vai mandar a provisão que você precisa aleluia vamos adorar Deus com fé vamos adorar Deus tanto sofrimento que vem ao teu encontro pra te destruir Soprando a alegria tirando o motivo de sorrir feito um barco a deriva em alto mar nos seus olhos só vontade de chorar coração dentro do peito angustiado vendo os planos todos feitos fracassados mas hoje eu vim aqui pra te dizer trago a mensagem pra você de alguém que te ama ele é aquele que abre o mar para todo o povo de Israel passar que Deus tremendo ele é aquele que venceu a morte provando pra todos que é o mais forte o Deus tremendo ele quer te ajudar e fazer você vencer é somente confiar esse Deus que tem poder ele é aquele que abre o mar para todo o povo de Israel passar que Deus tremendo ele é aquele que venceu a morte provando pra todos que é o mais forte o Deus tremendo ele quer te ajudar e fazer você vencer é somente confiar nesse Deus que tem poder em nome ore comigo nessa noite em nome do Senhor Jesus obrigado Senhor porque assim como tu livrou o teu povo do deserto do cativeiro assim tu estás fazendo conosco do impossível nessa noite Senhor Jesus nós oramos pelos objetos na mesa Senhor e ungimos Pai nós abençoamos Senhor as fotografias as chaves as roupas os pedidos de oração e cremos Senhor junto com os teus filhos naquilo que só tu pode fazer por isso Espírito Santo de Deus obrigada Senhor pela tua palavra obrigada Senhor porque tu falou conosco nessa noite e em nome de Jesus nós cremos Senhor nós cremos Senhor nós cremos Senhor que podemos lutar Senhor mas cremos na nossa vitória nós cremos Espírito Santo que o sobrenatural está acontecendo que o extraordinário de Deus está acontecendo na nossa vida por isso Espírito Santo de Deus nos abençoa e nos guarda em nome de Jesus aleluia glória a Deus dê uma salva de palmas ao Senhor nessa noite pegue na sua mão a sua oferta pegue na sua mão o seu dízimo e vamos ofertar nessa noite com alegria que o Senhor abençoe a tua oferta que o Senhor abençoe teu dízimo que o Senhor abra as portas do céu sobre a tua vida financeira que o Senhor essa semana realize um milagre na tua vida financeira pra que você venha testemunhar aquilo que Deus vai fazer traga sua oferta e seu dízimo com alegria eu vivo pela vista não eu vivo pela fé e então Deus proverá Deus proverá olho para o alto então vem o socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ele proverá eu sei Deus proverá quando azeite e a farinha faltar quando minhas forças se esgotar Deus proverá amém aleluia só mais um minutinho eu quero falar com você sobre sábado sábado dia 23 de outubro aqui às 15 horas nós teremos um chá de mulheres e olha só a particularidade você quer sentar um minutinho um minutinho eu prometi e olha a particularidade desse chá esse chá o valor dele é 30 reais mas ele é válido para duas pessoas você compra um cartão de chá e você vai convidar uma amiga sua e de preferência que não seja crente que não venha na igreja que nunca veio aqui na terça-feira que nunca veio no domingo que nunca veio em nenhum culto nosso tá então que você possa estar adquirindo é 30 reais mas na verdade ele é 15 reais porque é para duas pessoas a pastora as irmãs já passaram a tarde toda fazendo ali fazendo bolo e fazendo doce fazendo salgado né e você sabe que quando a pastora mete a mão a coisa é boa glória a Deus a coisa é caprichada quando a pastora mete a mão a coisa é caprichada as irmãs ali estão tudo na cozinha a irmã Ângela nem veio do culto porque estava ali arrumando as coisas também então que você possa estar adquirindo eu tenho para vender se você gostaria de adquirir você pode adquirir comigo assinar uma manhã de tarde no círculo de oração quinta-feira no culto de ensino e sexta-feira ainda no plantão mas de preferência com antecedência ou manda um zap alguma coisa ali fora também tem a irmã Cátia a irmã Fernando que eles estão vendendo cucas e pães integrais sem glúten aqui no final do culto eles estão ali vendendo você que gostaria de abençoar os irmãos né e aproveitar levar um pãozinho uma cuquinha para casa deliciosa para você ter o cafezinho amanhã de manhã amém salta da tua cadeira agora e vamos para casa com Jesus estenda a tua mão que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti tenha misericórdia de ti que o Senhor essa semana você te abençoe tanto que você vai ser portador de boas notícias essa semana algo extraordinário vai acontecer na tua vida o Senhor vai te guardar o Senhor vai te livrar a tua, tua casa os teus filhos se o inimigo vier contra ti por um caminho por sete caminhos eles vão fugir eles não vão resistir a graça o Espírito Santo de Deus que age na tua vida porque você é guardado por trás você é guardado por frente todos os lados a tua casa o teu carro seus negócios o teu comércio tudo está nas mãos do Senhor e vamos para casa com Jesus Deus te abençoe até terça-feira que vem Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe